Ah, e não é que vazou o Galaxy S25, pessoal? Sim, a gente chegou naquela época do ano legal, né? Que é meio final do ano, meio começo do ano que vem, que começa a vazar os celulares todos que vão ser lançados no ano que vem. E desde setembro se sente que vem diciembre. Então, desde setembro a gente já começa a ter todos esses vazamentos do ano que vem. Porque já estamos encaminhando para aquele finalzinho de ano, né? Aquela parte que você já começa a empurrar com a barriga. E vamos falar então do Galaxy S25, porque o que ele tem a ver com tudo isso? Ele tem a ver, pessoal, que foi vazado. E vou dizer para vocês, está muito parecido com isso aqui, ó. Muito parecido com isso aqui. Continuando o vídeo. E aí, galera, tudo certo? Eu sou o Gabriel Dacia, do canal Dício Atex, seu dicionário da tecnologia que te ajuda a fazer sempre a melhor compra pelo melhor preço. Então já vai se inscrevendo aqui embaixo, o que ajuda bastante. Deixa o like nesse vídeo. E, pessoal, vamos falar sobre o Galaxy S25. Aqui na tela, o Galaxy S25, não vou ficar enrolando vocês, porque aqui é papum, é na lata. Pessoal, o S25 mudou pouca coisa em relação ao S24, ok? Vocês estão vendo o que mudou basicamente, pessoal. Ele vai ter umas laterais ali mais retas, umas laterais realmente chapadas, né? Retinhas e tal. O S24 também já tinha. E, pessoal, o aproveitamento de tela deve ser o celular com o melhor aproveitamento de tela que a Samsung já lançou, tá? Praticamente zero borda, praticamente zero borda. Mas o que realmente mudou é que vocês estão vendo na imagem. Não vamos ficar discutindo com a imagem, porque é feio discutir com a imagem. Que nem os juízes de futebol, quando eles vão lá no VAR e eles querem discutir com a imagem, né? Está todo mundo vendo que foi falta. E aí ele quer falar, não, mas veja bem, então não vamos discutir com a imagem. O que mudou realmente? O módulo de câmeras, né? Vocês estão percebendo que o módulo de câmeras está, digamos assim, um pouquinho mais gordinho, né? Você está falando, poxa, que isso? Botaram a borda do módulo de câmera? Que coisa estranha. Pois é, pessoal. Colocaram uma borda no módulo de câmeras, tal qual esse cara aqui. Olha, o Samsung Galaxy Z Fold 6. Vocês estão vendo? O Fold 6. Olha o módulo de câmera do Fold 6. Em volta da câmera tem esses círculos concêntricos, né? Conforme reflete a luz, ele vai se mexendo, ele vai mudando. Olha isso aqui. Dá um efeito bem legal, né? Um negócio meio bonito. Um negócio realmente chique, né? Chique. Então, o Fold 6 é chique. E quem vai ser chique também? O S25 e o S25 Ultra, ok? Aqui, falando especificamente do S25, pessoal, que é o modelo base. Mudanças são essas. Então, vai ter um aproveitamento de tela melhor e um módulo de câmeras que vai ganhar esse círculo concêntrico aqui em volta, tal qual o Fold, ok? Acho isso legal? Acho isso legal. Tá por foto, você pode falar, pô, mas tá meio estranho, tá meio feio nessa foto, né? E realmente, por foto, causa uma certa estranheza. Mas, se for igual aqui o do Fold, pessoal, tem tudo pra ser um celular lindo, de verdade. Tem tudo pra ser um celular lindo, de verdade. Agora, claro que ele não é um celular com muita personalidade, né? É normal. Assim, um celular normal. Quando a gente fala de design mesmo, normal, não tem aquela personalidade. Mas, o que mais que a gente sabe do nosso Galaxy S25? A gente sabe do seguinte, pessoal. Ele vai ter uma tela de 6.2 polegadas. Uma tela de 6.2 polegadas, que é uma notícia muito boa, ok? Tela de 6.2 polegadas é uma notícia muito boa. Isso porque, pessoal, lá no Galaxy S24, a gente também tinha uma tela de 6.2 polegadas. Então, quem gosta do S24, justamente por ele ser um celular pequeno, um celular compacto, vai manter ali o mesmo tamanho do S24. E, falando em tamanho, a gente tem também aqui, pessoal, o quê? Temos também o tamanho dele. Já vazou o tamanho dele. Ele vai ter cerca de 7.2 milímetros de espessura e 146 milímetros de altura, né? Então, ele vai ter aí praticamente 14,6 centímetros, quase 15 centímetros, ok, isso, 15 centímetros, né? Pois é, vai ter 15 centímetros, não é brincadeira, não. Então, este aqui é o tamanho dele, tá? É exatamente, pessoal, não vou dizer exatamente, né? Porque ali no milímetro muda um pouquinho, mas é o tamanho do S24, ok? É o tamanho do S24. Só para vocês terem uma ideia. O S24, ele tem 14,7 centímetros de altura. Este daqui vai ter 14,6.9. Então, essa é a questão. É praticamente o mesmo tamanho do S24, só não vai ser igual para você não poder usar a capinha de um no outro, né? Não, brincadeira. Mas é realmente, é muito parecido, ok? E a bateria também, tudo indica, vai se manter em 4 mil miliamperes. Isso são rumores, claro, né? Mas como é o mesmo tamanho, o mesmíssimo tamanho, o mesmo tamanho de tela, a bateria deve se manter nos 4 mil miliamperes, tal qual é no S24. Mas o que nós temos de tão diferente no Galaxy S25, então? Olha, pessoal, sinceramente, nada, né? Falando de design, nada, nada diferente. O que vai ser diferente, que eu já fiz vídeo aqui falando no canal, e que essa informação, eu fui o primeiro a falar aqui. Fui o primeiro, estou falando isso desde o começo do ano. Se isso confirmar, realmente vai ser bem legal, porque eu estou falando isso desde o começo do ano, pelo menos, desde abril eu tenho falado, que a linha S25 usará exclusivamente Snapdragon. É uma informação que vem cada vez ganhando mais força, as pessoas falam, pô, mas Snapdragon vai ser só para os Estados Unidos, certeza? Não, pessoal, o que estão falando, e que, como eu disse, se se confirmar, essa informação vai ser bem legal, o que estão falando é que vai ser Snapdragon global, Snapdragon para o mundo todo, ok? A linha S25 inteira, então S25, S25 Plus, S25 Ultra, enfim, a linha S25 inteira no mundo todo com o Snapdragon 8 geração 4. Essa é a informação que vem ganhando força e que eu tenho falado aqui no canal desde o começo do ano, quem acompanha sabe, se você não acompanha, está perdendo tempo de não acompanhar, né? Mas, resumidamente, não mudou nada, não mudou nada, falando de design, ganhou aqui esse módulo de câmera do Flip, do Fold, aliás, né? Ganhou aqui, o que? Talvez menos bordas na tela, né? E é isso, então é um celular bem conciso, pessoal, porque esse design da Samsung da linha S atingiu um nível de maturidade bem bacana, tanto é que é o mesmo, né, desde o S23, ok? Então, o S22 era um pouquinho diferente ainda, o S23 já lançou esse design, o S24 manteve esse design, alterando só cores, basicamente, e o S25 vai manter o mesmo design, alterando o quê? Alterando o módulo de câmera, que vai ser assim, ó, A Samsung vai pegar o mesmo módulo de câmera do Fold e vai botar no S25, pode anotar e me cobrar depois, né? O pessoal soltou aí, nos últimos dias, umas renderizações bizarras, né? Com módulo de câmera quadrado, com módulo de câmera quadrado, mais arredondado nos cantos, aquelas coisas, assim, terríveis, né? Tenebrosas, que com certeza a Samsung não ia lançar aquilo, mas, fazer o quê, né? Às vezes, acabam soltando. Então, aquelas renderizações que a gente tinha visto, de módulo de câmera quadrado, meio arredondado, assim, aquilo ali, pessoal, olha, bullshit, ok? Como dizem os americanos, bobagem, não vai ser lançado aquilo ali. Com certeza, se a Samsung lançasse aquilo ali, o responsável pelo design seria demitido no dia seguinte, então, não vão fazer aquele atentado, né? Vão fazer isso aqui, que é bem mais bonito, bem, bem, bem melhor. Legal mesmo, tá? Bom, é isso, pessoal. Deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreva aqui no canal, quero saber da sua opinião, deixa nos comentários, gostou do design do S25? Não gostou? Achou meio, né? Sem sal? Ok, talvez seja sem sal, mas você prefere o quê? Salgado demais a ponto de não comer, né? Não conseguir comer sem um copo de Coca-Cola do lado? Ou um negócio meio sem sal ali, normal? Eu prefiro sem sal normal. Like, se inscreva no canal. Obrigado aos membros do canal, que ajudam este canal a se manter um projeto livre e independente. Até a próxima! Tchau, fui! Tchau, tchau!